Pensa mãe, estamos iniciando nossas transmissões, essa é a sua rádio Êxodos. Ei, ei, vamos acordar, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa, ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, não, nego, olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein? Vamos acordar, vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra, a preguiça, a inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar, mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia. Vamos acordar, vamos acordar, é isso aí nação Santista, salve salve aí galera do Santos Depressivo, hoje tem, hoje tem peixão, Santos e Botafogo aí no Pacaembu, jogou das 11 da manhã, então temos que acordar mais cedo aí de novo para partir para o Pacaembu e o Santos, como todo mundo sabe, tem aquele problema de sempre tomar gol de ex-jogador e hoje Neilton vai jogar pelo Botafogo, ex-jogador do Santos, jogador, o novo Neymar, que virou um bosta, tanto que está no Botafogo agora e claro, a Macumba sempre tem dado certo, desde que a gente fez a Macumba nunca mais tomou um gol de ex-jogador, a lei do ex nunca mais aconteceu com contra o Santos e por isso, estamos aqui com a foto do Neilton, o novo Neymar, vamos rapidão aí fazer a Macumba né, contra a lei do ex, quero ver o Neilton fazer gol hoje. E é isso aí, jogo do peixão agora contra o Botafogo, vamos partir aí com o Pacaembu, rumo a mais uma vitória aí que o Santos está precisando ganhar, Neilton, chupa que hoje você não vai fazer gol filha da puta. Partiu o Pacaembu, partiu o templo do David Braz, que há um tempinho atrás eu tinha certeza que quando ele jogasse no Pacaembu ele meteria gol, hoje eu já tenho dúvida dele jogando no Pacaembu, eu já tenho até medo dele entregar gol. O time está zicado pra caralho, quando a fase está ruim nada ajuda, nada ajuda mesmo, Rodrigão já não vai jogar hoje, porque ele torceu tornozeiro no treino, antes mesmo dele estrear, estava uma puta expectativa hoje pra estreia dele, mas não vai ser dessa vez. Música E o bom desse jogo é que é pelo menos na nossa terra, em São Paulo, aí se o Santos decepcionar hoje, não vai ter o problema naquela volta que não acaba mais de Santos pra São Paulo. É, mas hoje a gente não vai nem pensar em derrota, já é vitória ou vitória, vencer ou vencer, não tem como mano, se não ganhar do Botafogo em casa não vai ganhar de ninguém. É isso que me assusta, isso que me impressiona pro jogo de hoje. Isso aí, até ontem tinham 9.300 ingressos vendidos, quem sabe aí não dá um publicozinho da hora, dá uma animada no time. Torcida Santista sempre costuma comprar ingresso de última hora né, palco aqui da conquista da nossa Libertadores. E aí parceiro, que mesmo irmão, tamo junto irmão, é nóis mano. Acho que hoje uns 12 mil, 15 mil mais ou menos, acho que chega. É, o Neyutô vai jogar, você acha que vai ter lei do ex? Não, não, hoje não. Hoje não. Já foi demais o Leandro Pereba jogando tudo aquilo no jogo contra Curitiba velho, a gente não vai aguentar de novo isso. Ele tá estoprando o Santos mano, o Leandro tá estoprando o Santos, ele não fez nada quando ele jogou aqui. Música O que é isso? Eu não aguento mais tomar gol no fim, só se pega a fila até aqui na catraca. De volta aqui ao meu, o seu, o nosso, Pacaembu! Nenica e disciplina, É um campeão, dos campeões, é o nosso querido. Canta alegre para o povo, que o meu Santos é o campeão. Oh, 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 és o glorioso, e o seu Andando com amor e emoção. Rafa, você viu que o Rodrigão tá pesado pra caralho, né? Você acha que agora que ele se lesionou só comprova que ele é irmão do Valencia No peso e nas lesões? Eu acho que ele é o sucessão do Cléber Pereira Ele pode estar acima do peso, pode tomar cachaça Mas, mano, quem sabe ele tem gol sábio Banderlei, é Banderlei, é Banderlei, é Banderlei, é Banderlei Não entregar, não entregar, não entregar É Dorival, é Dorival, com dignidade e com fervor Seja a favor da sua sorte, divertido ou vencedor Dois, 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 dois Rafa, eu sou eu, meu amor Rafa, eu sou eu, meu amor Vai, 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 vai Pra quem? Pra quem, Gui? Pra quem? Pra puta que pariu, mano. Visão de jogo, mano. Ele viu onde ninguém mais viu. Olha o lançamento por dentro. Vem o time do Santos. A tentativa do Bitor Bueno. Fez a fita. Vai fazer um golaço. Caramba. Caramba. Delícia, mano. Delícia. Deus do céu, que torna o bravo e mei. A chuva apertando aqui. Minha culpa é do Bitor Bueno. Minha vida, minha vida colocou. Vem o Santos. Vai com determinação. Caridadão é Santos. Caridadão é Santos. É o motivo de todo o meu risco. Minhas amigas e emoção. Já acham que o Paulinho vai pedir pro Botafogo pra levarem ele pro Rio na viagem de volta pra ele pro Barra Music. Certeza. Vai lembrar os bons tempos de Flamengo. Dois anos indo todo dia no Barra Music. Perdiu um rolê lá. Dá o passe pro Paulinho. pé direito. Riverовых. Florinho. Florinho. Eu contigo do gol do meu riso, de minhas lágrimas e emoção Sua bandeira, no basto é a história, de um passado e um presente só de glória Bracer, viver e o Santos morreu, orgulho que nem todos podem ter Gol do Paulinho, saiu até o sol Paulinho, você é vinto, caralho Parou a chuva, você viu que choveu exatamente, entre o gol do Paulinho e do Vitor Bueno Muito estranho isso Será que vai chover a Estela agora? Se Deus quiser Olha esse Botafogo, que time horroroso Um time desse não pode jogar a Série A Imagina, você sai do Rio de Janeiro pra ver seu time tomar gol do Paulinho e Estela Se você não deseja sair ninguém, é sem Botafogo Só golaço aqui no Pacaemburgo Pera aí, o Vitor Bueno fazia um gol, é um ganho agora O moleque é zica Ele vai ao Paulinho, faz outro gol Para te ver também Souza não saiu do Santos Tamo vendo aqui o Souza Pior que a gente conhece ele, é o Lucas Agora abriu um solzão mano Solzão Tamo aqui com o homem mais corajoso do mundo Ele escalou o Gustavo Henrique no cartão Meu Deus Você não sabe porque é o Paulinho também Você acha que o Neutro virou o novo Neymar mesmo como falava? Neymar da Paraíba O que que é pior? Tem o Gerson Magrão, camisa 10 Ou você bota foguete e toma gol do Paulinho e Estela Aliens Aliens Bota foguete é embaçado A Jovem Mau ABC O Santos onde e como ele estiver Os moleque representam aí Coisas místicas acontecem no Pacaembu Primeiro Elacindadini ta jogando bem Segundo Vitor Bueno deu um chapéu Terceiro Paulinho meteu o gol Vitor Bueno deu um chapéu Tava fazendo sol Começou a chover Paulinho meteu o segundo gol Saiu o sol de novo Coisas que só acontecem no Pacaembu Se o Pelé parou uma guerra Paulinho parou o tempo sem cachaça Pode ir empate Rapaziada a expectativa é pro segundo tempo A expectativa não toma gol no final É verdade Valência vai entrar e vai meter gol Valência? Valência vai entrar e vai meter gol Neilton entrou O novo Neymar Pênalti do Deip de Brás Em cima do Neilton Juiz E aí A Macumba nunca falha! A Macumba nunca falha! A Macumba nunca falha! Traíra! Chupa Neyuton! Chupa Neyuton! Neymar com Aide! Ei Neyuton vai tomar no cu! Ei Neyuton vai tomar no cu! Ei Neyuton vai tomar no cu! Neyuton é o novo Neymar assim como Thiago Luiz é o novo Messi Jogo Neymar é a minha rola! Cebos! Cebos! Filha da puta! Filha da puta! Olha a cobrança do Victor Bueno, põe essa bola na área, vem o toque de cabeça do David Brás! Não tô entendendo nada! Saiu um gol agora! Ninguém entendeu esse gol! Quanto que tá o Serginho no Cartola? Duas cartoletas, o Cartola te paga pra escalar ele! Tinha que ser menos duas cartoletas! Cartola te dá duas cartoletas sem escalar ele! Pior que o Serginho só quem escala ele no Cartola! Pior que o Serginho só quem escala ele no Cartola! Gugu Caio! Valencia vai entrar! Valencia vai entrar! Valencia! Vai ó, já machucou já a desgraça! É o Valencia caído? É! O habitat natural do Valencia ou é o gramado ou é a lanchonete! Ou o departamento médico! Pode escrever! O Valencia no Cartola é só aquela cruzinha lá de machucado! Até quando ele joga, fica provável e machucado! O Valencia entrou, já pode acabar o jogo né mano? Já não tem mais o que fazer! Tá nos acréscimo galera! Você notou que quando o Valencia entrou, você tá cada vez mais saindo torcedores do estádio! Tem que mandar mais jogo aqui! O Santos tem que parar de jogar só se ser preso na vila! G7 mil pessoas! G7 mil pessoas! E é o Santos caralho! Mais uma vitória aí com o Santos ou de como ele estiver caralho! Nada mais justo do que comemorar um gol do Paulinho Stella tomando Stella até amanhã! Com a chave do campo! Fica bebaço! É o jogo foi bom aí! O Botafogo tá morto aí! Se não ganhasse hoje, olhou e olhou lá! Pagar um sanduba pro Valencia pra ele dar uma corrida ali no campo! Vai precisar! Você acha que o destaque do jogo foi o Valencia não sair lesionado dessa vez? Ele caiu ali no primeiro lance! Primeiro lance ele caiu! A gente já falou! Vai pro departamento médico! E você acha que tem que mandar mais jogo pro Paquembu? Vai! Tem! Fica mais próximo da gente! O Santos aprendeu a jogar fora da vila também! É isso que prende o Santos a perder muito jogo fora de casa! A gente tá feliz agora com a vitória! Mas eu vou lembrar vocês! Próximo jogo é fora de casa! Se vocês pudessem mandar um recado pro Neilton! Manda aí! Chupa! 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 Novo Neymar é o caralho! Chupa! 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 É o novo Neymar mesmo?! Novo Neymar! Chupa!!! Jogo de gol de pau de Stella! O que vocês vão fazer pra comemorar a vitória agora? Mára de Stella! Mára de Stella hoje! Mára de Stella hoje! no álbum, porque no dia de tirar a foto para o álbum, ele machucou. Vazendo aí. Isso aí, mais uma vitória na conta. Graças a Deus ganhamos hoje. Pelo amor de Deus. Obrigado aí por acompanhar nossos vídeos. Chegar em casa e assistir o gol do Vitor Bueno. Assistir, assistir de novo, que não cansa. Uma pintura. Assistir o gol do Paulinho tomar estela pra caralho aí nesse fimzão de domingo. E vamos continuar com os vídeos. Continue assistindo. Muito obrigado por todo mundo que falou com nós. Tamo junto. Até a próxima. Santos sempre Santos. Vocês são mais rica aí que o Santos se chapelando o goleiro uma vez a cada 15 dias. Já virou rotina.